Vou fazer hoje um breve tour, uma rápida visita aqui pelo quarto da Eva Klabin, que é um dos ambientes preferidos dos nossos visitantes. Todo mundo sempre tem uma curiosidade de saber um pouco mais sobre a intimidade, sobre a vida da Eva Klabin, e o quarto diz bastante sobre ela. Vou começar falando sobre o mobiliário do quarto. O mobiliário do quarto é basicamente todo italiano, tirando aqui a chaise longue francesa, século XIX. O restante nós vamos ter peças italianas ou da Renascença ou do período barroco, como, por exemplo, essa cama século XVIII, barroca, com os elementos bem pertinentes ao período. Então, por exemplo, essa coluna torça, as volutas, o dourado. Outra peça interessante que nós temos aqui é a mesinha de cabeceira, que, na verdade, é um suporte de igreja, é uma peanha de igreja que foi adaptada aqui para virar a mesinha de cabeceira. Aqui embaixo eu acho que dá para ver o rosto do anjinho barroco, né? Ainda falando sobre o mobiliário, nós temos aqui esse par de cadeiras italianas, renascentistas. E sobre a arca, a gente tem uma peça bem interessante, que é esse estudo para um berço de apresentação. É uma maquete para um berço de apresentação, onde o bebezinho da nobreza italiana seria apresentado à sociedade. Aqui, outra peça interessante que a gente tem é esse estipo, é uma espécie de armário baixo, todo cheio de gavetinhas, portas, super decorado, esconderijos, também do renascimento italiano. Em relação aos quadros aqui dessa sala, nós temos dois retratos ingleses, dois quadros ingleses. Esse primeiro aqui, de autoria de John Hopner, retrato de jovem dama, século XVIII. E aqui do outro lado, a banhista, de autoria de Joshua Reynolds. Mas o quadro que mais chama a atenção aqui nessa sala, é esse estudo para uma tapeçaria, de autoria de Francesco Romanelli, século XVII, Meninos Pescando. Então, como eu falei, esse é um estudo para a tapeçaria, um cartão de tapeçaria, feito em papel, um desenho feito sobre papel. Dá até para ver aqui as divisórias das folhas de papel. Que eram entregues as bordadeiras, que iriam depois tecer a tapeçaria. E o último quadro que nós temos aqui no quarto, é, na verdade, uma montagem com doze placas de metal esmaltado de Limoges, de autoria de Leonard Limosin, século XVI, representando as Sibilas. Então, aqui nós temos as doze Sibilas. As Sibilas, elas eram profetisas, com origem na mitologia grega. Elas eram as vozes, as tradutoras dos oráculos. Mas elas foram muito utilizadas também na iconografia cristã. Por exemplo, o Michelangelo pintou algumas Sibilas no teto da Capela Sistina. E na iconografia cristã, as Sibilas, elas fizeram profecias sobre a vida de Cristo, sobre a passagem, sobre a vinda de Cristo, né? Então, cada uma segura um atributo referente a alguma passagem da vida de Cristo. Essa aqui, por exemplo, segura uma cruz, a cruz da crucificação. A gente vai ter uma outra aqui que vai segurar a cruz da ressurreição. Agora chegamos a outra parte bem especial do quarto, que é o closet. Com algumas das roupas da Erva Klabin. Roupas, a grande maioria, utilizadas nas viagens de transatlântico, nos jantares de gala dessas viagens. Aqui a gente vai ter alguns vestidos Dior, Jean Patu e outros estilistas também menos conhecidos. E alguns sapatos também, Chanel. E aqui do outro lado, a gente... Tô entrando aqui no banheiro do quarto. Então, o banheiro do quarto da Erva Klabin. Ele é todo revestido com essa pedra chamada sodalita, essa pedra azul. Um trabalho feito como se fosse um mosaico. A gente vê que o senhor Dali tá até em alguns detalhes aqui do banheiro. Uma curiosidade sobre a Erva Klabin, ela só tomava banho de banheira. Então, não temos chuveiro aqui no banheiro. Bem, essa foi só uma visitinha rápida, só pra matar a saudade. Espero que em breve vocês possam vir aqui e ver pessoalmente o quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.